E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre medo de perder dinheiro nas apostas, beleza? Já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito, vamos tentar bater a marca aí de 120 mil seguidores aqui do canal, beleza? O medo faz parte das apostas, não tem como evitar, seja lá o apostador mais experiente, o iniciante, você tem sempre o medo de perder dinheiro, mas o problema está como você lida com esse medo, se você traz ele como aprendizado ou se você simplesmente fica com medo dele, fica com medo de acontecer, beleza? Isso é desde o apostador que tem mais tempo, que tem mais consistência ou o cara que está iniciando. Geralmente as pessoas que têm mais medo nas apostas são as pessoas que não têm tanto conhecimento. Se você está iniciando, se você não tem conhecimento sobre os termos técnicos, não conhece sobre como funcionam as apostas, não tem consistência, com certeza você vai ter medo de aplicar seu dinheiro nas apostas esportivas, com certeza você vai ter medo de fechar um ciclo, de acabar perdendo aquele dinheiro que você investiu, todo o dinheiro que você investiu nas apostas. Isso vai acontecer com certeza se você não tem conhecimento. Agora, se você já é um cara que já tem mais estudo, se conhece os termos técnicos, se já tem uma metodologia, já tem um método na qual você aplica, já tem consistência, o medo que sentimos é um medo diferente, não é um medo de perder dinheiro, já é um medo de certas atitudes que cometemos. Aquele medo, o primeiro medo é o medo de você perder tudo, que quando você não tem conhecimento fica muito mais fácil de você ter esse medo dentro de você. Agora existe um medo também que é de fazer uma aposta, os caras mais experientes, talvez os caras de sucesso, talvez seja isso que diferencia os apostadores de sucesso para os apostadores que estão iniciando que não têm consistência, que é o medo de tomar certas decisões. Esse medo às vezes acaba atrapalhando o rendimento, com certeza atrapalha, já aconteceu muito comigo, eu já passei por todas as fases do medo dentro das apostas esportivas e esse medo principalmente é cometido quando vemos uma oportunidade e acabamos não aproveitando aquela oportunidade. E se você for parar, no final das contas vai ser tantas oportunidades desperdiçadas, tantas oportunidades perdidas, que no final das contas você não vai saber, não vai ter noção do dinheiro que acabou passando, do dinheiro que você acabou deixando de ganhar. Então é sempre importante você ter o medo, dominar o medo, claro que o medo é importante porque o medo faz com que a gente se prepare. Então essa é a metodologia que você tem que ter para que você possa vencer o medo de perder dinheiro nas apostas. Você tem que usar esse medo como base para que isso possa te incentivar a buscar conhecimento, a saber mais, a poder validar um método, a ter uma estratégia vencedora, a ter uma gestão de banco, um controle emocional. Tudo isso você conquista através do medo, mas é perigoso o medo em excesso para que você não fique limitado. Beleza? Saiba lidar com esse medo, a falta de conhecimento é um dos principais motivos para que você possa ter medo de perder. É importante saber que você, mesmo buscando conhecimento, esse conhecimento tem que estar sempre contínuo, essa busca por conhecimento, o aprendizado tem que estar sempre, tem que ser sempre de forma contínua, porque ele vai estar sempre se ajustando as coisas, as competições, os times, os mercados, as odds, as estratégias. A tecnologia vai aumentando e vai aparecendo coisas novas. Então, todo conhecimento que é trazido por pessoas que são qualificadas, é importante a gente ir lá e absorver, aprimorar nossas metodologias, nossos métodos, porque o aprendizado precisa ser constante. Beleza? Mesmo que você seja lucrativo no longo prazo, mesmo que você tenha um método vencedor, você tem que ter esse aprendizado constante para que você possa estar sempre evoluindo e não fique ultrapassado e, consequentemente, não fique com medo. Beleza? Esse medo, como eu falei, tem que servir de estímulo e eu vou utilizar um exemplo da aviação, porque muita gente tem medo de pilotar um avião. Já pensou você, que não tem experiência nenhuma, pilotar um avião é meio complicado, né? Tanta tecnologia que existe na aviação, tantos botões, tantos... Esses são vários radares, várias telas e, para uma pessoa que não tem aprendizado, fica com medo de pilotar um avião. Agora, um cara que tem várias horas de treinamento, já conhece todas as tecnologias, as tecnologias mais avançadas, ele já tem ciência, já tem várias horas de voos, de treinamentos. E, para essa pessoa pilotar o avião, ou mesmo essa pessoa sendo você, você com todos esses treinamentos, você acaba ficando capacitado e, aí, depois de tantas horas de treinamento, você acaba ficando confiante para pilotar um avião. Beleza? Então, nas apostas não é diferente. Se você tem medo de apostar, se você tem medo de perder dinheiro, perder todo o seu capital que você investiu, que você quer investir, a partir do momento que você tem conhecimento, que você domina aquele assunto, você passa a não ter medo mais de investir nas apostas esportivas e, consequentemente, você acaba sabendo lidar com todos os medos que existem. Seja ele de colocar o seu dinheiro, de realizar certas apostas, de não deixar a oportunidade passar, tudo isso é evitado a partir do conhecimento. Beleza? E muita gente fala, como é que lida com o controle emocional? O controle emocional está muito ligado a essa questão do medo. Se você tem medo, é porque você não tem tanto conhecimento. O medo acaba limitando a gente para tomar certas atitudes, mas, como eu falei, é importante saber lidar com esse medo para que não seja prejudicado. Beleza, galera? Se você tem experiências aí sobre medo, como foi que você fez para lidar, ou se você hoje em dia ainda tem medo, comente aí de fazer alguma coisa relacionada às apostas, né? Comente aí para que possa servir como base para outras pessoas também. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o gostei, se inscreve no canal, caso ainda não esteja inscrito. Aqui é vídeo todos os dias, às 10 horas da manhã, e amanhã eu te vejo aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Tamo junto!